E aí Legal, aí vem onde eu acho que pra vocês é o ponto mais polêmico, fraude, fraude e cybercrime. A diferença de fraude e cybercrime é muito sensível, tá? Então eu vou falar dos dois como uma coisa só. Mas vocês vão entender o contexto, tá? Desde 2012, o cybercrime vem crescendo de forma exponencial. Existem alguns fatores que fomentam isso. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. A característica do ataque nas empresas, quando a gente fala de cybercrime, ela mudou drasticamente ao longo dos anos. Antigamente, o cara entrava na sua rede, fazia uma devassa, tirava o que ele queria e ia embora. E aquilo era um caos naquele dia, um incidente, acabava tudo, a vida continua. Hoje em dia, a ideia não é essa mais. Hoje em dia, a ideia é entrar na sua rede e não faço nada. Eu fico ali, quietinho, escutando, vendo aquilo que realmente me interessa. A média estatística de quanto tempo os invasores ficam dentro das redes, das vítimas, atualmente, em cerca de 200 dias. A gente já teve casos no passado, um caso famoso de uma empresa, até uma QR que fechou, uma empresa que fabricava equipamentos de rede, que eles descobriram um comprometimento da rede deles, que os hacks ficaram dois anos infiltrados dentro da rede, coletando informações, roubando segredos, até que eles descobrissem. Então, isso é muito importante, você pensar em termos que, quando você fala assim, estou tranquilo, nunca tive um incidente de segurança. Você pode estar, nesse momento, sendo hackeado e não estar sabendo. 70% dos cyber-ataques usam uma combinação de phishing e técnicas hackers. O que é o phishing? O phishing é o famoso pescaria de senha. Ele é propagado através de spam. E brasileiro adora spam. Nós somos o campeão mundial de spams. Nós somos o segundo lugar em fraudes no mundo todo. A gente só perde para o México e os Estados Unidos, que estão empatados em primeiro. Depois vem o Brasil. Mas em spam, a gente é o primeiro lugar. E é uma coisa da nossa cultura, extremamente difícil. Você quer ver o cara clicar em alguma coisa? Só escrever assim, não clique. Se você não é o fulano, não clique. O fulano vai clicar e quem não é fulano vai clicar também. Todo mundo vai clicar. Eu sei isso, eu tenho um caso em casa disso. Falei, eu trabalho há 17 anos com segurança da informação. Eu não consigo convencer a minha mulher a não clicar em spam. Ela não pode... Eu divido... Eu tenho um sistema de proteção na minha casa para me proteger da minha esposa. Porque o computador dela tem mais vírus do que qualquer outra empresa que eu já tenha trabalhado na minha vida. Qualquer coisa. Ela diz assim, ah, você está devendo a Receita Federal, ela clica. Ah, você foi intimada para depor, clica. Ah, sua conta no Bradesco está com saldo negativo. Ela não tem conta no Bradesco, ela clica. Então, é extremamente complicado mudar essa cultura. E o phishing, ele é justamente isso. Você clica num spam, num código malicioso, ele instala um programa no seu equipamento que captura sua senha e envia para o foralador. A partir daí, ele tenta outras técnicas águas, como lateralização, escalação de privilégios e aí outras coisas até ele conseguir o que ele quer. 33% dos consumidores brasileiros já foram vítimas de crime digital. E aí vem um outro problema grave. Se alguém te faz algum golpe na porta de um banco, faz você sacar um dinheiro que não é seu, você pega e sai e o cara te roubou. O que você faz? Geralmente você vai na delegacia. Quando acontece a mesma coisa na internet, o que o cara faz? Ele vai no Procon. E aí o problema é de quem? Do e-commerce. O cara tem que explicar que não é dele, até provar e tudo mais. Mas muitos e-commerce preferem pagar o prejuízo do que entrar nessa discussão. Bom, só para citar aí a fraude de boleto. Alguns anos atrás nós tivemos a famosa fraude de boleto, ficou famosa mundialmente. Era uma fraude onde você, ao pagar com boleto no e-commerce, quando você carregava o boleto, a imagem do boleto no seu computador e mandava imprimir, ele trocava o código de barra do boleto por uma conta de um laranja. Esse ataque, na verdade, ele não ia no e-commerce, ele pegava do lado do cliente. Era um vírus que o cara tinha no computador. E aí, quando você pagava o boleto à compra, o fraudador recebia o dinheiro e você não recebia encomenda, porque acusava como... A compra não foi concretizada no e-commerce. Isso gerou mais ou menos um prejuízo de quase 4 bilhões de reais desde 2012 para agora. Ainda não acabou. Ainda não conseguiram mitigar definitivamente esse problema. Bom, ainda falando de fraudes, a gente tem sempre que lembrar que tem tipos e tipos de fraude. Você tem fraude, tem a auto-fraude, tem a fraude amiga. A fraude, o que é? Essa fraude real que eu estou falando. O cara pega um cartão de crédito roubado, clona um boleto e aplica uma fraude. Mas você também tem que estar preparado porque tem fraude de má fé. Tem pessoas que fazem uma compra, ligam depois e falam assim, olha, eu não comprei nada. E você vai pagar aquilo lá. E você tem pessoas que fazem compras com dados de amigo e que depois também para você provar que aquela compra é uma compra válida, é um problema. Então você tem que sempre estar atento para se calçar quanto a esse tipo de ataque, que é um ataque de natureza não tecnológica muitas vezes. Como que a gente consegue, talvez, mitigar esses ataques? Algumas dicas simples. Sistema de fraude terceirizado. É muito efetivo. Você tem sistemas vinculados à bandeira de cartão de crédito, que eles já têm as áreas onde são mais propensas à fraude. Número de cartão de crédito, se ele foi usado em uma outra fraude, ele te gera um score para você tomar a decisão de vender ou não para aquele cliente, para aquela compra. Processo é chato, enche o saco, mas ajuda. Muitas vezes, você com um processo até de dividir as responsabilidades, você evita muita fraude, inclusive dentro de casa. Um conceito básico para evitar fraude interna é que para que todo processo que é passível de fraude seja necessário duas pessoas para executar. Só com isso, 80% das fraudes já são mitigadas. Muita gente deixa todas as fichas na mão de uma pessoa só. A pessoa é a pessoa que faz a cotação, é ela que faz a compra, é ela que faz o pagamento. Se ela quiser fazer uma fraude gigante, ela tem todo o privilégio para fazer. Isso não me tiga também de forma tecnológica, me tiga com o processo. Quando for possível, você tira o acesso humano também de dados de cliente. Já cansei de trabalhar em empresa onde os diretores não têm o menor acesso a dado nenhum de cliente, é completamente restrito. O cara lá, o estatutário da empresa, que veste a camisa, se o cara... Se bobear, é até fundador, filho do dono, não tem acesso a nenhum. Mas o atendente de call center acessa tudo. O cara, para fazer compra, ele fala o cartão de crédito para o cliente. Então, isso é extremamente controverso, extremamente ruim, e extremamente fácil de se tratar. Hoje em dia, tem tecnologia para isso. Armazenar dados para quê? Aquela questão básica também. Se você perguntar para o usuário, que tipo de dados você quer armazenar? Para o usuário, para uma área de negócio, ele vai falar assim, todos. Mas você precisa de todos, realmente? Muita gente armazena dados de cartão de crédito para ter como histórico. Depois que o cara faz a compra, ele não utiliza para mais nada. Hoje em dia, já existem várias empresas de guia de pagamento, isso não tem custo nenhum, que permitem que você implante formas de festivação de conta onde o número do cartão de crédito não passe pela sua infraestrutura. Só que você vai economizar de dinheiro com escopo de PCI, já paga uma ferramenta dessa. É aí que eu falo da questão de balancear, de pensar onde investir. Você pode gerar um token para o número do cartão de crédito para você ter a aprovação da bandeira, você precisa só do token e do ID da transação. Tudo você consegue fazer com isso. Cashback, você consegue fazer estorno, conciliação, você consegue fazer tudo. A gente não precisa ter todos os dados que a gente armazena. Quando você está trazendo dados a mais para você do que você precisa, você está trazendo responsabilidade. Se vaza o dado de um cliente, ou se você é pego por uma auditoria de uma bandeira, onde o comprometimento de um cartão foi gerado a partir do seu e-commerce, você vai ter um problema cavalar. Bom, então, só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Sobre vazamento de informação. A imagem ligada ao cybercrime. A primeira coisa que você precisa saber para proteger essa informação, saber onde ela está. Tem muita gente que não sabe onde está a informação. A partir daí, você criar mecanismos de controle. Como eu falei lá atrás, você tem toda essa questão de nuvem, toda essa questão de aplicativos que estão fora do seu perímetro de segurança. Primeira coisa, o que eu preciso colocar lá fora? Precisa ser tudo? Onde está isso daí? Como eu controlo? Quem precisa acessar? Como eu descarto a informação? Muita gente esquece. Muita gente joga computador fora sem formatar o equipamento. Tem um hacker. A gente tem a falsa impressão que quando existe um ataque cibernético, que o cara fez aquele marabalismo, igual missão impossível. O cara desce no telhado com fio, máscara escura, ele para assim a um milímetro do chão com infravermelho, e aí ele vai lá, joga um cabo, conecta, fica digitando uma tela preta de texto. Gente, ninguém vai pelo caminho mais difícil. É igual aquele episódio do Chaves, dos trapalhões também, que os caras ficam lá querendo pular um muro gigante para entrar na casa e tal. Aí chega o Didi, vai lá, abre a porta, vai lá, destranca a janela por dentro e volta. O cara vai pelo mais fácil. Então, se você tem lá suas informações internas mal guardadas, não adianta você ter um perímetro por fora muito sofisticado. É igual que tem aquela chave do castelo, que todo mundo fala. Onde está a chave do seu castelo? Você tem lá toda uma proteção, mas a chave do castelo está na mão de uma pessoa que não tem cuidado. Eu vou dar mais ênfase para isso um pouquinho na frente, não vou entrar muito nesse detalhe, não. Mas só uma coisa que você precisa ter noção. 62% dos profissionais que mudam de emprego hoje nas empresas levam com ele tudo o que ele fez na empresa para outra empresa. Isso é praxe. Praticamente praxe. Por quê? A pessoa tem na cabeça dela que o que a empresa está contratando dela é só o braço digitando. Na verdade, não. Quando você está contratando um profissional pelo skill profissional dele, pela capacidade dele, você está contratando a capacidade intelectual dele também. Então, o que ele produz para você na sua empresa pertence à empresa. E você tem que ter estratégias e táticas para poder controlar isso. Isso vai ser uma combinação de processos e tecnologia. Uma coisa sozinha não vai funcionar.